Papai, olha o boletim. Boletim? Agora? Que boletim é esse? E que notas são essas? Olha só essas notas, tudo vermelho. Você está de castigo. E você vai apanhar muito, viu? Você vai apanhar muito. Não quero saber, não tem mais, Joaquim. Olha só essas notas, todas vermelhas. Você está de castigo. Tá louco, viu? Filho, que boletim é esse? A lição era para dar a nota para os papais. Não esquenta não, papai. Dá para recuperar. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, viu? Foi muito difícil para mim e para o meu filho gravar ele. Porque as primeiras vezes não conseguimos chegar até o final. De tanto que nós choramos. Você vai ver, né? Consegue perceber que mesmo depois de algum tempo conseguimos chegar até o final. Mas com voz de choro. Porque mexeu muito comigo o meu filho. E ao postar na rede socialzinha dele, né? No TikTok, Mundo Joka Joka. Nós não éramos nem muito conhecidos. Não tínhamos muita visualização. E nem é isso que buscamos, assim. Mas ficamos espantados ao chegar esse vídeo a quase 2 milhões de visualizações. Há quase 2 mil comentários de pessoas que se identificaram com essa cena. E você? Também se identificou com essa cena? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual nota você daria para os seus pais? Eu não digo aqui notas sobre conselhos e às vezes até mesmo repreensão sadia que hoje nós não entendemos mas que amanhã, quando chegar a sua vez de ter sua família e seus filhos você vai ver que te formou. Porque se você me perguntasse algum tempo atrás que nota talvez eu daria para minha mãe eu falaria zero. mas hoje ao ter minha família e meus filhos eu ligo todo dia para ela falando mãe muito obrigado mãe muito obrigado. Então não são essas notas. Eu estou falando dos casos extremos de abandono maus tratos tempo de qualidade o contato chegando às vezes até a violência o abuso quantas coisas você vivenciou às vezes não foi nem com você mesmo mas brigas totalmente fora de um padrão em um relacionamento palavras que machucam como foi tudo isso para você como está sendo tudo isso a separação e com a separação o abandono o esquecimento não tendo mais assim uma relação que nota você daria para tudo isso que nota você daria para os seus pais e talvez você deve estar falando zero, zero, zero que era o que a maioria escrevia nos comentários nunca conheci meu pai ele sumiu patia na minha mãe a minha mãe era alcoólatra e não ficava comigo me largou me abandonou que nota você daria para os seus pais e agora depois dessa nota quero te fazer um convite para escrever uma nova história em cima disso a Bíblia vai dizer em Isaías 43 esqueça o passado não viva no passado veja estou fazendo uma coisa nova você não a ver até no deserto vou abrir um caminho Deus quer fazer uma coisa nova a partir de você se nós hoje não entendemos isso corremos um sério risco de repetirmos as mesmas coisas que hoje está trazendo essa dor para você corremos um sério risco de fazermos as mesmas coisas por mais que hoje a sua fala é não vou fazer diferente quando eu tiver meu filho mas precisamos precisamos deixar o nosso passado e deixar o nosso passado meu amado não quer dizer não quer dizer que vamos ter amnésia quer dizer que não vamos mais viver com essa dor dentro de nós causando assim danos tão grande e um sério risco de uma repetição por mais que é uma coisa ruim então Deus ele quer nos chamar a fazer algo novo a partir de você Deus ele não quer ter um compromisso com o seu passado porque é independente do seu passado ele faz e ele escreve uma nova história para você por isso que é importante quando ele diz para deixarmos as coisas para trás não vivemos no passado ele diz do perdão ele diz do perdão porque quando liberamos o perdão não só falamos que vamos fazer algo diferente mas já estamos fazendo algo diferente já estamos liberando esse fardo essa essa carga pesada de nós estamos nos projetando a vivenciar algo maravilhoso e novo em Ezequiel ele fala colocarei um novo espírito tirarei esse coração dividido esse coração de pedra e darei um coração de carne um coração de carne meu irmão eu sei que a dor é forte eu sei que os danos é grande mas a Bíblia vai dizer que assim uma coisa eu faço esquecendo das coisas que se foram que se foram eu prossigo para um alvo eu prossigo para um destino e é isso que o Senhor quer com você escrever a sua história a partir de você e fazendo algo totalmente maravilhoso mas tem ainda aquele outro grupo de pessoas que já chegaram agora com a sua família e seu filho e se deparam que já estão fazendo as mesmas coisas tendo as mesmas atitudes e às vezes até as mesmas falas que foi abandonado e já abandonou que foi traído e já traí que sofreu violência e já causou violência que sofreu desprezo e despreza pessoas que estão já vivenciando isso porque já passaram isso com seus pais e hoje eu olho e falo meu Deus aquilo que eu mais condenei nos meus pais estou provocando hoje na minha família mas como o meu filho bem colocou não esquenta não dá para recuperar em Isaías 43 que ele apaga as nossas transgressões por amor a nós e ele não se lembra mais dos nossos pecados se hoje ele achar um coração contrito e aquebrantado ele escreve uma nova história a partir de qualquer dano Rogério mas eu já perdi muito tempo já se passaram muito tempo há muito tempo eu não converso com o meu filho há muito tempo eu não converso com a minha filha eu causei muito danos e a Bíblia vai dizer que um dia na presença do Senhor vale mais do que a vida inteira vale mais do que a vida inteira um dia de qualidade no Senhor com a sua família com seus filhos vai valer muito mais do que vários anos que se passaram sem a presença dele Deus quer fazer algo novo no relacionamento com você com seus filhos com você mesmo ele quer escrever uma nova história também e aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já se foram eis que tudo se faz novo e se ele achar um coração hoje arrependido ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus eu sei que às vezes os filhos pela dor eles vão rejeitar no início mas a Bíblia vai dizer que o amor ele vence tudo o amor ele vence tudo e ele vai ver e ele vai querer ter paz que ele sempre sonhou só que você tem que estar disposto a fazer algo mas eu já perdi a infância não importa tem a fase adulta do seu filho ele precisa de você precisa de conselho precisa de um amigo Rogério mas eu já causalei muitos danos não importa tem muitas bênçãos ainda que você pode gerar na vida dele liga pra ele liga pra ele agora fala o tanto que o seu amor está arrependido vou escrever uma nova história na mão já estou cansado já estou cansado de ligar a televisão e ver pais que hoje estão chegando a ponto até de tirar a vida dos seus filhos vamos acabar com isso existe mais pessoas boas no mundo do que as ruins mas o problema não é o barulho das ruins é o silêncio das boas existe uma coisa boa aí dentro de você e Deus quer colocar isso pra fora e deixa que as pessoas ao seu redor vejam isso vamos escrever uma nova história que Deus o abençoe vamos ao seu redor e o